Vamos falar sobre as variáveis. O que são variáveis? Quaisquer eventos, situações, comportamentos ou características individuais que assumem pelo menos dois valores discriminativos. Como elas assumem dois valores no mínimo, elas se opõem ao que nós chamamos de constantes. Constantes, como o próprio nome já diz, são informações, valores que permanecem os mesmos independente da variação do tempo, do objeto, do indivíduo. Em outras palavras, as variáveis representam comportamentos que oscilam. Então, um exemplo de variável, o PIB. O PIB não oscila ao longo dos anos. Um exemplo de constante, propensão marginal a consumir. Fica mais claro para vocês. Tem aqui uma funçãozinha básica que eu tirei da cabeça. Y, X1 e X2 são variáveis. As constantes são 2, 5 e 10. Observe. Se nós imaginarmos que os dados aqui de Y, X1 e X2 são dados anuais. Então, por exemplo, PIB, consumo agregado e investimento agregado. E eu estou analisando ao longo de 2010 a 2020. 10 anos, mais ou menos. Então, aqui eu vou ter PIB de 2010, 2011, 2012 até 2020. Aqui eu vou ter consumo agregado de 2010, 2011 até 2020. E aqui investimento idem. Ou seja, ao longo dos anos, essas variáveis vão mudando de valor. São as mesmas variáveis, PIB, consumo, investimento. Mas os valores dessas variáveis vão mudando ao longo dos anos. Entretanto, as constantes são fixas. São os valores que permanecem fixos ao longo desses 10, 11 anos. Então, já sabemos o que é variável. Mas como que essas variáveis que vocês vão utilizar, como que elas estão relacionadas ao problema e à hipótese? Vejamos. Geralmente, quando nós formalizamos um problema, idealizamos um problema, nós criamos uma expectativa de solução. Então, por exemplo, se eu quiser saber o que motivou, o que levou a alta do preço do arroz agora, nesse último ano, eu vou automaticamente, na minha cabeça, propor uma solução para isso, para esse problema. Então, quais são os principais causadores do aumento do arroz em 2020? Do preço do arroz em 2020? Mas se você for estudar e propor ali uma hipótese plausível, você vai poder dizer, por exemplo, que foi aí uma questão de que nos últimos anos a oferta, a produção de arroz vem diminuindo. E você vai querer entender o porquê que essa oferta foi diminuindo. Você pode dizer também que houve um problema na política de estabilização de preços via armazenamento, via política de estoque de cereais, estoque de alimentos. Ou ainda, uma abertura abrupta com o mercado internacional, um aumento de consumo em função da pandemia, do fique em casa, esse tipo de coisa, ou um conjunto de todas essas variáveis. Então, veja, seja na formulação do problema ou da sua hipótese, nós temos variáveis. E o ponto que eu quero trazer para vocês é que, à medida que você coloca duas ou mais variáveis no seu problema, aquela solução, aquela expectativa de solução, vai acabar vindo também com algum tipo de relação, algum tipo de nexo de correlação ou causalidade, ou ambos, em que essas variáveis estão ali interligadas. Então, nós podemos dizer que a solução provável, a solução temporária, que nós estamos chamando de hipótese, ela acaba sendo compulsória, obrigatória. Ela está diretamente ligada ao seu problema. Então, de novo, vou usar o exemplo do arroz. Se você quer entender, né, se o seu problema está relacionado a quais os principais fatores que levaram à alta, excessiva do preço do arroz em 2020, a sua resposta vai ser exatamente apontando quais são as variáveis que possibilitaram o aumento da variável preço ao longo de 2020. Outro exemplo. Saindo um pouquinho da economia, para a gente variar um pouco. Olha lá. A flora do sítio Zé Bento, em Guarantão do Norte. Esse é o tema. Problema. Quantas espécies existem no sítio? Veja. Eu fiz esse problema, né? Vamos começar a conjecturar antes de ler aqui. Quantas espécies existem? Dá para a gente pensar sem ir lá e ver? Pode existir 50, pode existir 5, pode existir 100. Enfim, pode existir N, né? Eu não tenho como projetar nada em relação a isso. E é exatamente isso que está aqui, ó. Surgiriam tantas hipóteses quanto expectativas de espécies presentes ali. Eu poderia falar 50, você aí 60, outra pessoa 20 e assim por diante. Então, se o problema não está bem elaborado, você não tem uma resposta possível. Agora vejamos aqui. Se o tema permanecer, e olha só o problema. A flora desse sítio, aqui do sítio Zé Bento, pertence ao ecossistema da Amazônia? Sim. Acredita-se que a flora presente no sítio condiz com o que se espera encontrar na Amazônia. Veja, eu tenho uma pergunta cuja a resposta provável ou é sim ou é não, concordam comigo? A pergunta aqui, olha, as flores que existem ali, as plantas que existem nesse sítio, elas pertencem ou não ao ecossistema amazônico? Sim ou não? A resposta está aqui, sim. Acredita-se que sim. E a justificativa, o sítio se localiza em área rural no ecossistema amazônico, onde não se tem registro de introdução de espécies de outros ecossistemas. Então veja que um problema bem formulado, ele já traz consigo uma resposta provável de forma compulsória. Então aqui, ou é sim ou é não. E veja aqui que você tem também as variáveis. Então a variável aqui, o tipo de flora que existe no sítio, com o bioma ou ecossistema que essa flora pertenceria. E a hipótese vai dizer exatamente que sim, que aquela variável tipo de flora combina com aquela variável tipo de ecossistema. Busca-se, portanto, idealizar o problema em hipótese, ligando ali a descrição, correlação ou causalidade entre variáveis. Tipos de variáveis. Você tem variáveis independentes, que são aquelas que não sofrem influência de nenhuma outra, mas que estão influenciando, ou que você acha que influenciam outras variáveis, e vocês possuem a variável dependente, que são aquelas variáveis que são influenciadas por outra. Em síntese, o que você quer saber é se essa variável independente está influenciando essa variável dependente. Então, por exemplo, se você quer estudar como que o consumo influencia no PIB, o consumo vai ser independente e o PIB vai ser dependente. Então, naquele nosso exemplo, vejam só, as variáveis x1 e x2 influenciam o y. Suponha que isso aqui seja um modelo que eu criei, vou estudar ainda, então a minha hipótese é que essas duas variáveis determinam o y, ou essas duas variáveis influenciam o y. Se eu trazer aqui para o modelo que ele viu no básico, eu estou dizendo que essas quatro variáveis influenciam a renda. Nada mais, nada menos que isso. Então, quais são os determinantes da renda agregada para quem? Consumo, investimento, gasto do governo e exportações líquidas de importação. Então, quando nós falamos que essas variáveis aqui estão influenciando o y, em outras palavras, eu estou dizendo que existe uma correlação. Eu estou dizendo que essas variáveis, elas se comportam de forma parecida. Ou seja, à medida que eu tenho um crescimento do consumo das famílias, o consumo agregado, a renda também aumenta. Ou melhor dizendo, a demanda agregada também aumenta. À medida que o investimento aumenta, a demanda agregada aumenta e assim por diante. Poderia ocorrer, por exemplo, em outras variáveis, da variável independente, decrescer, diminuir. E no mesmo período, a variável explicada, dependente, ela aumentar. E aí eu tenho uma correlação inversa. À medida que uma aumenta, a outra diminui. E a direta seria essa aqui que vocês estão visualizando nesse slide. Mas, veja, pode existir uma correlação, mas não existir causalidade. O que é causalidade? É uma comprovação de que, de fato, as duas variáveis estão, de fato, interligadas. E que esse comportamento que inspira a correlação, os comportamentos semelhantes, ele não é só uma coincidência. Porque se for só uma coincidência, entra na categoria de correlação espúria. Então, o que nós queremos é encontrar correlação e causalidade. E aí o desafio que nós temos primeiro é esse. Provar que a correlação, ela não é só uma correlação, uma correlação espúria, mas que ela é uma causalidade, que ela possui uma causalidade. Então, a primeira coisa, aliás, duas formas que vocês têm, primeiramente, de descobrir isso. É uma ordem temporal. Então, existe alguma variável que vem primeiro? Então, por exemplo, você aplica fertilizante, a planta usa esse fertilizante, nutriente, e depois cresce. Ah, então, se existe uma correlação, a causalidade está aqui. Como? No sentido de que eu aplico primeiro o fertilizante e depois eu tenho o crescimento da planta. Então, o efeito da causalidade é, fertilizante influencia o desenvolvimento da planta. É, ordem temporal. Uma outra ordem é a alterabilidade das variáveis. Ou seja, algumas variáveis não são sujeitas a influência. Então, por exemplo, se eu quero investigar se existe uma influência do sexo, da raça, da idade, da nacionalidade. E eu posso concluir que se existe, de fato, uma correlação e existir uma causalidade, a causalidade se dá no sentido sexo em relação à Covid-19, ou Covid-19 causa mudança no sexo. Não, né? Então, sexo, raça e idade são variáveis que elas não são passíveis de serem influenciadas, porque elas são dadas por fatores externos. Então, seja o sexo, a raça ou a idade, elas não vão mudar conforme a doença. Mas pode acontecer de eu encontrar mais infartes em homens do que em mulheres. Então, eu posso dizer que o fato de ser homem aumenta a possibilidade de infarte. Então, tem uma variável que é sexo e uma variável chamada infarte. Eu posso dizer, no caso do Covid-19, que a faixa etária é mais propícia à morte em relação à Covid-19. Agora, eu não posso dizer que ao contrair Covid-19, uma pessoa que se torna mais nova ou mais velha. Isso é impossível. O mais importante aqui é, para encontrar a causalidade e, principalmente, o sentido dessa causalidade, qual variável influencia qual, qual que é dependente, qual que é independente, para você não ter um modelo, um problema de especificação do seu modelo, é a teoria. Então, o que sua teoria diz sobre demanda e oferta? A oferta cria a sua própria demanda ou a demanda que influencia a oferta? Se você for para os clássicos, é uma coisa. Se você for para Keynes, é outra coisa. Então, a ordem da correlação e aí da causalidade, quem vai determinar, geralmente, é exatamente a teoria. E a variável moderadora? A variável moderadora, nada mais, nada menos, que é uma variável que determina a variável dependente, mas em um grau menor do que as outras variáveis, as variáveis independentes. Então, você tem lá Y, que está em função de X, só que, além de Y em X, tem uma outra variável que, geralmente, não está no seu modelo, mas você vai precisar incluir, que também está causando um certo nível de influência em Y, mas que você não está conseguindo captar. Veja bem, entre estudantes da mesma idade e da mesma inteligência, mesmo QI, o desempenho de habilidades está diretamente relacionado com o número de treinos práticos. Então, veja, eu tenho duas variáveis. Número de treinos práticos, que está influenciando o desempenho de habilidades. Mas, além disso, olha como continua. Particularmente, entre os meninos. Então, tem uma variável chamada sexo aqui. Mas, menos particularmente, entre meninas. Então, veja, eu estou dizendo que o número de treinos, ou seja, quanto mais treinos práticos a pessoa realiza, mais ela tem um desempenho maior nas suas habilidades. Mas isso é mais observável em meninos do que em meninas. Então, eu tenho aqui, em M, uma variável moderadora, que acaba potencializando no resultado a minha causalidade. Por outro lado, eu tenho a variável chamada variável controle, que são variáveis que devem ser neutralizadas ou anuladas no estudo de forma proposital. Então, você consegue manipulá-las, mas naquele momento não é aquela variação que você quer saber. Então, você vai isolar aquilo ali, porque você quer saber a correlação, a causalidade entre outras variáveis. Então, para evitar a influência de variáveis que não são interessantes para você, você as exclui e trabalha somente com o que é interessante. Vamos pegar o mesmo exemplo. Nós vimos que o número de treinos práticos influencia no desempenho de habilidades e isso vai ser maior observado nos meninos. Mas, para conseguir fazer esse estudo, nós tivemos que neutralizar a idade. Então, eu peguei crianças, adolescentes, enfim, estudantes da mesma faixa etária e apliquei um teste de QI para pegar também o mesmo nível de inteligência. Então, eu isolei essas variáveis, deixam de ser variáveis e passam a ser constantes. Essa que é a ideia. Por isso que eu falo que elas são neutralizadas. Porque se eu não fizer esse filtro de idade e inteligência, eu também vou ter aí outras variáveis que podem influenciar no desempenho de habilidades. Então, por exemplo, uma criança, sei lá, de 10 anos pode ter um desempenho de habilidades maior que uma criança de 5. Ou uma pessoa, uma criança, um jovem que tenha um nível de inteligência maior do que o outro também vai ter automaticamente um desempenho de habilidades maior do que o outro. Mas as variáveis que me interessam agora não são idade e inteligência. O que eu quero saber é somente a quantidade de treino. Se eu treinar mais ou treinar menos, se isso vai me trazer um aumento de desempenho ou não. Então, para pegar só essa influência, é que eu elimino essas outras duas aqui. Outra questão. Quando você tem uma relação com interferência, você pode ter relação entre variáveis com interferência ou sem interferência. Eu tenho pelo menos três tipos de relação com interferência. Essa aqui é uma. Preço do produto influenciando o comportamento do consumidor. Veja que uma coisa de fato influencia a outra. Você pode ter dupla interferência. Tanto o preço influenciando o comportamento do consumidor, quanto o comportamento do consumidor influenciando o preço. Porque veja bem, se o consumidor demandar mais, ele vai acabar pressionando o nível de preços que ocorre uma inflação. E essa inflação ocorrendo, o número de preços, o preço dos produtos aumentando, vai causar aí uma redução do consumo dos consumidores, do comportamento do consumidor vai mudar. Então, tem uma interferência aí cruzada. E a relação sem interferência? Veja, eu tenho, eu posso ter um aumento do preço e uma mudança no comportamento do consumidor que é causada simplesmente por imposição de um imposto ou aumento de um imposto, e não por uma relação entre elas, causal entre elas. Então, as duas coisas vão ocorrer ao mesmo tempo, não devido à interação entre elas, mas devido a uma terceira variável, que é o imposto, que está sendo introduzido, ou ampliado, ou reduzido aqui. Para ficar claro, o aumento do imposto vai causar o aumento dos preços e, ao mesmo tempo, vai causar a diminuição do consumo, por exemplo. Do consumo de determinado produto. Tá bom? Então, é o imposto que está causando isso, e não a relação entre eles. Caracterização de variável. Porque nós falamos até agora da correlação e da causalidade, mas você também pode pegar a variável para ser descrita. Isso é simples, tá? Não vou delongar muito sobre isso, não. Veja, ao caracterizar o crescimento econômico, o crescimento econômico por si é uma variável. Porque eu vou trabalhar o crescimento econômico com o dado que eu chamo de PIB. Então, estamos caracterizando a variação do PIB. Como o PIB varia ao longo dos anos? Como ocorre o crescimento do PIB ao longo dos anos? Quais são as principais variáveis explicativas ou independentes que influenciam a minha variável dependente, que é o PIB, aqui representando o crescimento econômico? Eu posso fazer de inúmeras formas. Aqui eu estou apresentando como exemplo a função demanda agregada. Então, eu posso dizer que C, I, G, X, M e outras variáveis estão influenciando o crescimento do PIB. Aí eu vou dizer como que influencia. Olha, se I crescer determinada, assim, assim, assado, o PIB vai crescer tanto, C e assim por diante. Eu vou caracterizando, explicando como se dá o crescimento do PIB e o crescimento econômico no país. Então, aqui eu poderia incluir, por exemplo, produtividade, setor agropecuário, setor do agronegócio, indústria, para tentar entender como se dá o crescimento econômico brasileiro. Seria uma caracterização. Interessante que isso eu posso fazer sem mostrar causalidade e correlação. Eu posso fazer, por exemplo, colocando gráficos um ao lado do outro, dizendo que as variáveis estão oscilando de forma parecida, semelhante, no mesmo período. Certo. Falamos sobre variáveis, seus tipos, né? Como elas estão correlacionadas, a diferença de causalidade e correlação. E o que eu preciso deixar claro para vocês é que as variáveis, elas são mais conceituais. Então, quando eu falo de crescimento econômico, o crescimento econômico é uma variável definida como conceito. Quando eu quero pegar crescimento econômico e trazer para o contexto empírico, para o modelo, essa variável acaba se transformando em um dado. Porque eu preciso pegar um dado empírico, um dado real que represente essa variável. No caso do crescimento econômico, pode ser o PIB. PIB per capita, renda per capita, renda agregada, renda nacional bruta, renda disponível, enfim. Mas nós ficarmos aqui no preço do arroz, no nosso exemplo do preço do arroz no Brasil. Veja, qual é o preço médio que eu vou utilizar para representar esse preço do arroz ali? Vai ser o preço médio do país? O preço médio no fim do mês, no início do mês? No ano, anual? Preço diário? Onde que eu vou pegar esse dado? De São Paulo? Minas Gerais? Internacional? Nacional? Eu pego o preço do arroz de quando ele sai da propriedade rural, sem ser ensacado, beneficiado? Ou o que me interessa é o que chega na gôndola lá, que está na gôndola do supermercado? Entendem que existe uma infinidade de dados que podem representar a sua variável preço do arroz? E você vai ter que ter o cuidado para pegar o dado que de fato representa o preço do arroz para aquele modelo. Então, se você quer saber o que levou ao aumento do preço do arroz no Brasil, provavelmente você vai ter que pegar aí uma média mensal nacional, e já considerando o preço da gôndola. E aí você vai ter que aplicar aí uma defasagem, um deflacionamento, melhor dizendo, e relacionar esse preço com outras variáveis. Inflação. Quando nós falamos de índice de inflação, qual índice eu estou falando? Vocês viram comigo, no primeiro e no segundo semestre, que existe vários índices de inflação. Então, se eu estou trabalhando com dólar, por exemplo, mercado internacional, melhor dizendo, balanço de pagamentos, eu vou usar a inflação brasileira, ou vou usar a inflação americana, ou uso uma inflação do mundo, ou uso só a taxa de câmbio. Se eu estou trabalhando com o preço do arroz, eu vou usar IPCA, INPC e GPM. Se eu estou trabalhando com o mercado de construção civil, qual indicador que eu uso? Então, veja que você tem uma variável que é a inflação, e você tem o dado que vai representar essa variável de inflação, que pode ser GPM, IPCA, INPC, índice da construção civil e por aí vai. Ok? E se nós estamos trabalhando com dados primários e secundários? Suponha que você quer trabalhar com uma empresa, estudo de caso de uma empresa, e você precisa do faturamento dela, da satisfação do trabalhador, do cliente, enfim. São dados primários, você vai ter que coletar onde? Na indústria, na própria firma, na própria empresa. Então, o que você está chamando de rendimento da empresa? Então, você vai ter que caracterizar rendimento e pegar os dados que representam a sua variável de rendimento. Satisfação do consumidor, a mesma coisa. Por satisfação, você está dizendo, satisfação relacionada ao produto, ao atendimento, as duas coisas, ao ambiente, à experiência. Então, para cada uma dessas, são dados diferentes. Pode ser que você entenda que todos esses dados se referem ao comportamento, a satisfação ou não do consumidor. Mas, acho que vocês estão conseguindo entender, né? Então, existe a variável, existe os dados, e esses dados devem representar a variável. Cabe a você, pesquisador, definir se esses dados que você está utilizando, de fato, representam a variável naquele contexto que você está utilizando. Vamos agora falar sobre a correlação espúria. Eu deixei um site para vocês aí no AVA. O nome, acho que é esse mesmo, correlação espúria. Espúria é um correlation, uma coisa assim. em que tem alguns exemplos interessantes. Vamos ver? Então, vejam. Antes de entrarmos lá nas nossas correlações espúrias, eu quero mostrar para vocês exemplos de correlações corretas. Esse aqui é um gráfico da minha tese, tá? Em que eu estou colocando aqui, ó, o fluxo de entrada e saída de nutrientes no solo entre 70 e 2014. 2015, na verdade, é que é um coube aqui. E, então, eu tenho aqui, ó, a entrada, esse cinza intermediário aqui, que é esse aqui. Aqui você tem a saída e aqui você tem o saldo. Então, vejam. A entrada e o saldo, a entrada e o saldo, eles têm um comportamento muito próximo. Muda ali o valor. E já a saída, ela não oscila muito. É uma oscilação, assim, bem, né, ao longo prazo você percebe, mas de um ano para o outro, ela é bem, oscila pouco, né, de um ano para o outro. Já a entrada, ela oscila muito. De um ano, ela vai para cima abruptamente, depois ela cai, né, e o saldo, ele está acompanhando exatamente as oscilações bruscas da entrada de nutrientes. Eu sei, por que que eu sei, né, porque eu estudei isso, que isso é normal porque vai auxiliar de forma, acompanhando a introdução de nutrientes, via fertilizante. Então, se eu apliquei mais fertilizante, eu vou ter um saldo positivo maior. Se eu apliquei menos, eu vou ter um saldo positivo menor. Esse está acontecendo aqui. já a saída, ela está relacionada com a produção e produtividade do setor agrícola. E isso vai mudando pouco aos anos, né, aumenta ou diminui, mas não de forma abrupta. Então, existe correlação e existe causalidade. Esse gráfico aqui, ó, ele está relacionando o PIB brasileiro entre 2010 e 2013 com o consumo final, o consumo agregado do Brasil, a despesa, ó, a despesa de consumo final, como é o nome na Sema de Contas. São dados do IBGE, e vejam que o PIB e a despesa, né, o consumo agregado, eles se comportam de uma mesma forma nesses anos. Então, os dois estão subindo quase que ali paralelamente, né? Então, eu posso dizer só visualmente que existe uma correlação. A causalidade, eu posso também dizer porque eu conheço a teoria, e a teoria aceita, já replicada em vários lugares, é que, a teoria keynesiana, é que, de fato, o consumo, ele influencia o PIB, né, a produção, a renda, a demanda agregada, né, então, e eu posso dizer que isso é verdade. Qual que é o sentido da causalidade? Laranjado influencia o azul, né, então, demanda agregada influencia o PIB. Então, eu dei pra vocês dois exemplos de que, de fato, existe correlação e causalidade, e mostrei o sentido da causalidade. Vamos ver agora uma situação em que existe correlação, mas não existe causalidade. Vejam só, isso aqui eu tirei lá do site que eu falei pra vocês, né, Spurius Correlation, né, vejam, número de filmes com Nicolas Cage e o número de afogamentos em piscina. Vejam que, quando o número de filmes, né, com o Nicolas Cage, à medida que ele aumenta, o número de afogamentos com piscina também aumenta. E quando eu não coloquei aqui o número, ah, tá aqui, ó, correlação, você também pode calcular o índice de correlação e você vai ver que em 67% das informações, das variações, as duas variáveis, filmes com Nicolas Cage e afogamento, se comportam de forma semelhante, à medida que uma sobe e a outra também sobe. Só que qual que é a relação causal de causalidade entre Nicolas Cage e afogamento com piscina? Nenhuma. Então, esse é um caso claro de que pode existir correlação sem causalidade. Isso é o problema de correlação espúria. Tem que tomar muito cuidado com isso, que isso também pode ser observado em variáveis econômicas. Um outro exemplo, consumo per capita de queijo e mussarela e a quantidade de doutorados, de doutorando, melhor dizendo, em engenharia civil. Então, veja, eu tenho o número de doutores aqui em preto e o número de consumo de mussarela em vermelho. Então, veja que isso aqui é praticamente igual. Nesse aqui, eu não coloquei o grau de causalidade, o nível de causalidade, mas você pode ver que é bem semelhante. Aí eu te pergunto, o que tem a ver mussarela com doutorado? Nada. Existe correlação, mas não existe causalidade. Quer ver um exemplo real? Queimada no Pantanal. Todo mundo fica, ah, tem que contratar, tem que punir. É possível encontrar onde foi iniciado, onde se deu o início do fogo. Então, você, por satélite, você compara as fotos de satélite desde o início do fogo e tal, e vai ver onde ali ele começou. Então, você localiza a propriedade, vai lá e multa. Ah, mas tem que prender. Como que você vai prender? Você encontrou correlação. Olha, o fogo começou nessa propriedade, a propriedade e o fogo. está ali. Mas você não consegue comprovar que foi o proprietário daquela propriedade que tacou fogo. Pode ser uma pessoa que passou ali e jogou bituca de cigarro. Pode ser, sei lá, um andarilho que estava ali, fez fogo e não apagou tudo. Pode ser um raio. Enfim, o fogo pode ser de várias, um vizinho que colocou, né, propositalmente. Enfim, né, então você prova que tem uma correlação. Olha, o fogo começou aqui, mas eu não posso dizer que foi ele, porque eu não tenho nexo causal, a causalidade. Ok? Espero que vocês tenham entendido. Ficamos por aqui.